Cafezinho da manhã, para iniciar o dia, sábado. Já mostrei pra vocês, né, eu tô lendo esse livro, tô na metade dele. Agora pela manhã eu não consegui ler, mas ontem à noite eu li. Agora eu vou me trocar, colocar essa roupa, tá tudo amassada, gente, acabei de tirar do guarda-roupa, vou passar. Shorts em linha tem disponível no site, tá, gente, tem várias outras cores dele. E t-shirt também tem disponível no site, ambas as peças tem. A minha acho que é P, mas lá acho que tem PMG. Vou guardar as sacolas, bora lá trabalhar, né, sábado. Bora lá iniciar esse vlog, hoje é sábado e eu preciso fazer algumas coisas, inclusive estão todas anotadas. Fiz um cronograma que eu faço diariamente, preciso gravar esse vlog. Já lavei meu cabelo ontem, então hoje eu sequei. Preciso fazer um provador, postar o provador, gravar um vídeo para o canal ou fazer um reels. Fazer entregas, caso tiver, organizar sacolas, que tá tudo aqui que eu mostrei pra vocês assim que eu cheguei. E organizar o controle de caixa, tá? Então, preciso fazer isso hoje. Mas bora lá, hoje é sábado. Já vou começar me maquiando, porque eu quero fazer o provador. Quando a loja tá parada, provador. É a única forma que eu vejo pra gente vender. Gente, o protetor solar, o protetor solar que eu uso é esse da Eucerin. Eu sempre, eu amo, gente. Ele fica bem sequinho e não deixa a pele esbranquiçada. E ele também é tipo assim, parece uma aguinha, sabe? Como eu estava dizendo, a loja ficou parada e eu faço provador. Gente, provador é bom ter um cronograma, fazer sempre. Porque sempre tem como a gente montar diferentes looks, né? Com as peças que a gente tem em estoque. Mas, às vezes, acaba não dando tempo, dando uma certa preguiça, gente. Porque colocar, ficar colocando e tirando roupa. Pensar nos looks pra separar, às vezes, dessa preguiça. Mas é ótimo. Pra vender, é óbvio que nem sempre vai vender. Mas ajuda muito, tá? Então, eu sempre tô indicando vocês fazerem provador. Sempre que possível, né? Eu queria ter começado esse provador um pouco mais cedo. Já são dez e pouco. Mas, isso eu já comentei pra vocês, mas ultimamente eu tô tendo muita coisa de ansiedade. Eu tô dormindo muito tarde, gente. Na verdade, meu sono foi tudo desregulado. E aí, não consegui levantar às sete da manhã, como eu tinha me programado. Levantei às nove, aí até tomar café da manhã. Inclusive, gente, eu tava até falando, né? Referente ao provador, que é bom pra fazer quando a loja tá parada. Não dar exatamente isso. Se eu vendo todos os dias no site, né? E não, gente. Não é todos os dias. Eu não invisto em tráfego pago, tá? Já adianto aqui vocês. Mas é algo que eu estou me programando pra esse ano começar a investir. Porque tráfego pago é essencial pra qualquer negócio. Hoje em dia, loja online tem muitas. E a gente tem que procurar sempre estar divulgando, investindo em marketing, em tráfego pago. Eu sempre estou aqui falando pra vocês que eu acho indispensável o site pela praticidade. Porque por mais que não venda todos os dias, eu sei que, graças a Deus, estamos aumentando a frequência de vendas pelo site. Mas é óbvio que no começo é sempre difícil. Até mesmo pra vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, quando a gente inicia, é difícil. Então, tem gente que fala, ah, eu criei o meu site, mas eu não tive vendas, então eu optei por excluir, por cancelar, enfim. Eu não acho viável porque a gente não pode desistir no primeiro mês se não der certo. Eu sei que tem um investimento nisso, né? E por isso que as pessoas acabam desistindo. Mas é sempre procurar estar divulgando, mostrando que pelo site é mais fácil. Sei lá, jogando cupom lá pelo site pra tentar vender por lá, né? E fazer com o cliente, veja que lá é mais prático. Pelo site é muito mais prático. Eu não sei porque tem cliente que prefere comprar pelo Instagram. Se você é um cliente que prefere comprar pelo Instagram, deixa aqui nos comentários o porquê que você sempre opta. Porque assim, gente, eu sempre vou optar por comprar por site. Eu acho mais prático, é só você escolher, não precisa ficar esperando ninguém responder. Mas eu entendo que tem cliente que não gosta, que prefere comprar pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. Mas essa questão do site. Não faço vendas todos os dias, mas eu faço vendas pelo site. Inclusive, tô fazendo mais do que fazia no começo, né? Como eu disse, no começo foi mais difícil, mas eu persisti no site, sempre jogando alguma promoção. Sei lá, algum cupom. Compre pelo site, use o cupom de primeira compra, ganhe porcentagem de desconto. Isso atrai o cliente a querer comprar, né? Pra ganhar um descontinho ali. Já lembrando vocês que não tem site, que eu tenho um link com desconto. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra vocês estarem fechando lá, por lá, né? E ganhando 30 dias gratuitos, mais 25% de desconto na sua primeira mensalidade, lá pela Nuvem Shopping, tá? Mas somente indo pelo meu link, então por isso que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então assim, não são todos os dias que vendemos pelo site, mas, como eu disse, eu quero investir em tráfego pago, pra alavancar essas vendas, e acredito que tudo é questão de tempo, tudo é questão de persistência. Então assim, não vou desistir, não é porque... Igual, hoje a gente não vendeu até agora nada. Não todos os dias que a gente tá vendendo. Janeiro, fevereiro, gente, são meses difíceis. Se você tá iniciando agora, acabou de iniciar... Gente, janeiro e fevereiro, pelo menos todos os janeiros e fevereiros que eu tive aqui na loja foram muito difíceis. Então por isso que a gente tem que fazer aquela reserva do final do ano, né? Saber o que vai comprar em janeiro, pra não correr o risco de ficar zerada, com caixa da loja zerada, e aí ficar sem dinheiro, né? Pra pagar suas contas, as contas da loja. Dezembro a gente bateu uma meta aqui, gente, que eu fiquei assim, extremamente feliz. Dezembro vendi todos os dias, não teve um dia de dezembro que não teve vendas. Foi um mês incrível por aqui, tá? Não posso reclamar de dezembro, foi o melhor dezembro. Mas eu tinha consciência de que janeiro estava por vir, né? Então por isso que vocês podem perceber que esse mês, inclusive, eu fui ao braço somente uma vez. Esse mês não, né, gente? Que a gente já tá em fevereiro. Tô como se a gente estivesse em janeiro ainda. Mas, enfim, gente, sempre fica aquela opcita da minha mãe no fundo, né? Janeiro foi um mês que eu fui ao braço somente uma vez. Efetuei compra também online duas vezes, se eu não me engano. Fui três no máximo. Então, assim, não fiquei extravasando porque a gente não teve aquelas vendas. Nossa, que dia ótimo, que dia perfeito. É óbvio que tivemos vendas em janeiro, graças a Deus. Inclusive, hoje eu vou fechar o caixa pra saber quanto que faturou em janeiro, pra eu ter uma noção. Mas, assim, foi muito mais abaixo do que dezembro. Isso eu tenho certeza, mesmo sem calcular. Pelo fluxo de vendas mesmo. Teve muitos dias que a gente não efetuou vendas em janeiro. Mas, assim, em fevereiro, tenho fé em Deus que vai dar aquela melhorada, que tudo vai se encaixar. E a gente vai efetuar mais vendas, né? Mas é isso, tá? Então, assim, não todos os dias a gente realiza vendas no site. Eu acho que a persistência é o segredo de qualquer negócio, tá, gente? Então, por isso que eu sempre falo, persiste. Peguei outra perguntinha aqui e me mandaram como que eu faço pra atingir tantas pessoas da minha cidade, sendo que eu não tenho loja física. E perceberam, né, que eu faço mais vendas por aqui do que pra outras cidades, enfim. Eu realmente faço mais vendas aqui pela minha cidade, tá? Eu acho que a melhor divulgação que existe é dos seus próprios clientes. Então, você ter um bom atendimento, você priorizar na forma que você vai enviar a peça para o seu cliente, isso vai gerar uma divulgação muito bacana a seu respeito, sabe? E foi isso que aconteceu desde o primeiro dia aqui da loja. Eu comecei vendendo mais pras pessoas que me seguiam no Instagram, né, como eu já disse aqui. Então, pessoas da minha cidade. E aí eu colocava um bilhetinho agradecendo pela compra, tals. E pra completar, embaixo colocava, ah, não esqueçam de tirar foto e nos marcar nas redes sociais, enfim. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente acha que a pessoa não vai tirar foto, não vai se interessar. Tem pessoas que realmente não tiram foto, mas tem muitas pessoas que gostam de tirar foto e postar e marcar a loja. Então, assim, desde que eu criei a loja, isso foi algo muito positivo. Então, as pessoas tiravam foto daquele bilhetinho, da pecinha que ela tinha acabado de comprar, postava, marcava, aí uma pessoa que segue ela gosta da peça ou quer ver as peças que tem na loja, gosta de saber que tem uma loja online ali na cidade, próximo, e acaba seguindo e acaba comprando também. Então, desde lá atrás até hoje, a minha maior forma, assim, de divulgação que é investida aqui na loja é nessa forma, sabe? Das pessoas mesmo, das clientes comprarem e postarem no Instagram, marcar. E eu acho assim, gente, por mais que sim, a gente tem que investir, né, em tráfego pago, enfim. Mas quando a gente tá iniciando ou quando a gente não tem esse investimento pra estar investindo de cara, a melhor divulgação é essa, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer um cartão agradecimento, que aqui na loja, hoje tem um cartão agradecimento, né, que é assim, aí atrás, aqui embaixo, tá escrito, não esquece de registrar esse momento e não marcar no Instagram, vai ser um prazer enorme poder repostar. Se você não tem condição de fazer um flyer de agradecimento, um cartão agradecimento, faça o bilhete na mão, igual eu fazia quando eu comecei. Que, assim, por mais que você não tenha investido em cartão agradecimento, você fazendo à mão, demonstra que você pensou na cliente, que você lembrou de agradecer, e isso todo cliente gosta. E o brinde também, né, gente, acho bem viável dar um brinde também. Aqui na loja, em todas as compras, vai esses elásticos, que são super em conta, você compra aí por R$10, R$12, um saquinho que vem R$100 pela Shopee, e acabamos de fazer uma venda pelo site. Olha aí, ó, já vendemos hoje. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, a maior divulgação aqui na loja é essa. Dar cliente postar, marcar, outra pessoa que segue ela, seguir, e assim vai. E sem contar que hoje também tem um canal, então, assim, muitos seguidores estão indo, eu tô fazendo vendas também lá pelo site, através do canal, que são pessoas que acompanham aqui o canal, enfim. Mas é isso, tá, gente? Quando você começou, como fez para entregar os pedidos? Comecei a te seguir hoje, já estou amando seus vídeos. Obrigada, Ana. Fico muito feliz com vocês aqui. Então, entrega via motoboy, tá, gente? Era assim que eu fazia. Quem entregava no começo era meu pai, gente. Só que o que acontece, meu pai não sabe mexer no GPS muito bem. Aí é ele e meu namorado. Aí quando eu não dava, meu namorado ia, só ele. Aí era muito difícil pra ele encontrar, sabe? Mas ele super me ajudou, gente, no começo da loja. Meus pais sempre me ajudaram. Minha mãe, meu pai sempre esteve muito presente. Até hoje eu falo, né, que quando eu não estou presente no estoque, minha mãe embala os pedidos, entrega não. Ela não sai pra entregar, mas, tipo, se a cliente for vir retirar, entrega pra mim aqui. Então, assim, meus pais me ajudam muito. Sempre me ajudaram. Meus pais, meu namorado. Eu tive essa rede de apoio, sabe? Esse privilégio. Então eu comecei, aí a gente fazia entrega via motoboy. Sempre cobrei a taxinha de entrega. E também fazia entregas pelos correios. Só que, como eu já disse, pelos correios, como eu não tinha site, eu não sabia que tinha como deixar o frete mais barato, eu ia no site dos correios e calculava. Então ficava muito alto. Tinha gente que chamava querendo pelos correios. Eu não conseguia enviar porque o frete ficava muito caro. Mas, basicamente, foi isso. Eu tive uma rede de apoio muito bacana da minha família. Do meu pai, da minha mãe, do meu namorado. E sempre me ajudaram. Então, assim, meu pai entregava. E, às vezes, meu namorado ia. Eu não tinha carro nessa época. Eu não tinha comprado meu carro. Então, eu me virava dessa forma. Mas, foi assim que eu comecei, tá, gente? Entrega via motoboy pelos correios. Que a taxa era absurda. Porque eu não tinha meu site. Enfim. Agora, eu vou só passar um batonzinho. E vou separar as peças que eu preciso fazer provador, gente. Então, bora lá. Fazer o provador. Porque temos que vender. Ah, e já vou ver aqui. E eu vou deixar até aqui do lado. O pedido que saiu foi da Natalie. Acabei de olhar aqui no computador. Ela pediu um vestido Gracie rosa. Impecável, gente. Eu amei esse rosa do Gracie. Inclusive, é o último que ela comprou. E um Malibu preto. Então, eu vou embalar. E é isso, gente. Tem isso aí também. Mas, antes, eu vou fazer um provador. Ah, as entregas hoje serão depois das 16 horas. Olha, gente. Já fiz um story mostrando o meu look do dia. Porque hoje eu estou toda de closet. Inclusive, se vocês gostarem do lookinho, tem disponível no nosso site, tá? Então, vamos lá para adquirir. Se você nunca comprou pelo nosso site, vou deixar um cupom de desconto aqui. Use. Bem-vinda. Seja aí que vocês vão ganhar desconto na sua primeira compra. E olha que lindo, gente. Esse short em linha tem outras cores. A t-shirt tem outras estampas, tá? Eles são lindos. Agora eu vou terminar aqui e vou separar algumas roupinhas para mostrar também nos stories da loja. Coloquei aqui o último lookinho. Eu fiz um provador um pouco diferenciado. Eu fui gravando, colocando, pensando nos looks aqui. Não mostrei muito, muito, muito. Mostrei variações de lookinhos com shorts em linho. E mostrei duas bondins e alguns croppeds e bodys, tá? Foi um provador mais básico. Mas é isso. Vou embalar o pedido. Olha que linda essa calça, gente. Disponível esse lookinho também no nosso site. E o Zeca, meu cachorro latino. Gente, terminei o provador e eu fui almoçar. Agora que eu entrei no estoque de novo, eu vou embalar o pedido da Nath. E sair para a entrega dela, tá? Aí eu almocei. Estava assistindo em uma demoração junto com a minha mãe almoçando. E agora que eu entrei aqui no estoque. Então, bora lá embalar o pedido dela. Cheguei da entrega. Atualizei o controle de caixa até então. A gente tinha tido um pedido. Saiu outro, tá? Pelos correios. Foi pelo Instagram, mas será pelos correios. Eu vou embalar aqui já já com vocês. Só que um detalhe que eu quero comentar com vocês. Estava fechando caixa. Gente, na minha cabeça, janeiro tinha sido assim... Horrível, horrível, horrível. Mas, fechando caixa, colocando tudo certinho referente aqui o faturamento. Eu já mostrei para vocês. Vou até mostrar aqui uma planilha. Essa é a planilha que eu tiro de referência. Então, o que eu coloco, gente? Eu coloco só planilha mês de fevereiro. Cronograma mês de fevereiro de 2024. Vai aparecer lá várias opções e eu imprimo uma. Então, é essa daqui. Aí, cada dia do mês, eu vou colocando. Exemplo, dia 1, a gente efetuou um exemplo. 200 reais de venda, eu coloco. No final do mês, eu somo tudo e vejo quanto que é o faturamento. Quanto que foi o faturamento daquele mês. E, na minha cabeça, janeiro tinha sido horrível. E, assim, comparado com dezembro, realmente foi muito, muito abaixo o faturamento. Mas, gente, graças a Deus, não foi tão ruim assim. Por isso que é bom ter o controle. Por isso que é bom anotar o faturamento. Anotar tudo que a gente tem para pagar. Enfim, para a gente ter esse controle. Porque, às vezes, a gente acha que vendeu pouco. E não vendemos poucos. Saiu muita venda, graças a Deus. De 200 reais, de cento e poucos reais. Então, que salvou, né, o mês. Assim, não teve um sábado que a gente não efetuou venda, tá? Sábado, todos os sábados de janeiro a gente efetuou. Quarta-feira também. Quarta-feira só teve. A quarta-feira do dia 10, que a gente não fez vendas. Mas, do dia 3 a gente fez. Do dia 17 a gente fez. Dia 24 fez. E do dia 31 a gente fez. Que salvou, assim. Dia 31 a gente fez duas vendas bem bacanas. Então, assim, segunda-feira... Foram duas segunda-feiras que a gente não efetuou venda. Então, eu tenho controle de tudo isso. O que aconteceu no mês, sabe? Como eu disse, em dezembro foi maravilhoso. Todos os dias a gente efetuou vendas. Mas, é ótimo ter esse controle também dos demais meses. Porque a gente consegue comparar e ver onde a gente tem que consertar o que a gente tá errando. O que acontece, gente? Eu passo pra esse... Aqui é o controle diário de tudo que eu gasto. É do que entra e do que sai. E aqui eu faço só o faturamento, tá? E é isso, gente. Fiquei feliz agora após o faturamento. Que eu achei que tinha sido muito mais abaixo. Mas, é isso. Agora eu vou preencher aqui de fevereiro, rapidinho. E saiu mais um pedido. Que tinha sido da Kelly. Esse pedido vai pra Pindamangaba. Então, eu estava embalando o nosso conjunto Helena no preto. É a última pecinha, inclusive. Tem dele no vermelho lá no site. Gente, meu celular deu memória cheia. Mas, embalei aqui. Eu só vou imprimir. E colocar a etiqueta de envio. Declaração de conteúdo. Agora são quase seis horas. Eu só vou despachar essa caixinha. Na segunda-feira. Ela vai pra Pindamangaba, no interior de São Paulo. Então, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque senão eu não vou ter memória pra continuar gravando ele. Vou editar, vou postar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu sábado bem tranquilo. Com duas vendas aí, como vocês podem ver. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. De seguir a loja no Instagram. O link tá na descrição desse vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.